Queria saber se é possível ocultar o número do telefone no Facebook. Tem como sim, e eu vou te mostrar como que é, tá? Então, primeiramente, você entra no seu aplicativo do Facebook. Então, deixa eu abrir aqui o meu. Você entra no Facebook, três barrinhas aqui do lado, né? Agora parece que mudou o símbolo, tá vendo? Então, tá a bolinha aqui do meu perfil, né? E as três barrinhas estão aqui embaixo, mas ela ainda tá aqui. Então, aperta nessa última opção, e aí você vai apertar na engrenagem, tá? E aí você vai onde? Vai nas informações, né? Então, você vai subindo, e aí você tem informações pessoais. Aqui tá falando informações de contato, tá vendo? Você vai apertar nessa opção aqui, ó. Informações de contato, tá? E aí vão aparecer algumas informações suas. E aí você aperta, ó, gerência de seus telefones e e-mails, né? Aperta nessa opção. E aqui vai estar escrito o seu número de telefone. E aqui embaixo tá mostrando a visibilidade. Mas aqui, se você reparar, tem um cadeadinho escrito somente eu. O que isso significa? Significa que nesse momento aqui, tá? Esse número de telefone, quem pode ver esse número de telefone? Somente eu. Então, está oculto para as outras pessoas. Como que você faz isso? É, se o seu tiver escrito público, então quer dizer que todo mundo que entrar no seu perfil vai ver essa informação, tá? Mas como que altera? Você aperta em cima dessa informação e aí você tem aqui, ó. Quem pode ver esse número? Você aperta aqui em cima e aí você consegue alterar. Então, geralmente no Facebook você tem essas... Geralmente, você tem essas três opções. Público, que é quando todo mundo do Facebook pode ver, né? Mesmo quem não tem uma conta no Facebook consegue ver, tá? Amigos, então somente as pessoas que estão adicionadas como amigo. Então, eu enviei uma solicitação de amizade para ela e ela aceitou. Agora somos amigos. Ou ela me mandou um convite para eu ser amigo dela e eu aceitei. Então, aí nós somos amigos. Então, nesse caso, ela pode vir também. E a terceira opção, somente eu. Então, eu recomendo informações sensíveis, gente. Coloque somente eu, tá? Não dá essa bobeira de deixar as suas informações ali disponíveis. Número de telefone, endereço. Até, né? Tem gente que oculta também informações de familiares, né? Porque o Facebook você tem como colocar quem é sua mãe, quem é seu pai, quem são seus irmãos, quem são seus filhos. Então, tem como ir colocando quem são seus primos, por exemplo. Então, tem uma sessão no Facebook que vai mostrando a família. Até isso, né? É uma informação sensível. Porque se a pessoa conseguir entrar ali e ver quem são os seus parentes, ela pode aplicar algum golpe no WhatsApp, por exemplo. Um golpe muito simples, né? Se tiver ali no seu telefone, por exemplo. Se tiver no seu Facebook, o seu número de telefone visível e mostrando ali quem são os seus familiares, só isso, só isso já basta pra aplicar um golpe no WhatsApp. Porque eu vou te chamar no WhatsApp, né? Vou fingir que eu sou um dos seus parentes, inclusive posso até pegar a foto dele no Facebook do seu parente, né? E aí eu pego a foto dele, finjo que eu sou esse parente seu e peço dinheiro, mando uma chave Pix lá, você transfere, não confere pra quem tá mandando dinheiro e acabou de cair num golpe, tá? Então, muito simples assim mesmo. Então, por isso que geralmente no Facebook a gente deixa as informações ou para amigos ou ocultas, tá? Então, quando tá nessa opção aqui, somente eu, ela está oculta para todo mundo no Facebook, tá?